Bom dia pessoal Chegando aqui em Presidente Dutra, no Maranhão Passando no terminal rodoviário, na Stone Costa Aqui no Maranhão Aqui uma rotatória Vou fazer ela ao contrário aqui Para mostrar no vídeo aqui Vou pegar aqui a direita mais Vou tornar ela aqui Vou botar nela aqui para vocês verem Aqui há por cento Se desce para sair para o lado do Mirador E aqui voltar Interessante E agora eu sigo para 15 metros 3 E antes Vamos passar a barra do corre E aí vai 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 E aí 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 Vamos lá. 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 aí também é brasil Eita, o Aranhão é Brasil, ajudou você a chegar lá também. O caminhão está sem poder passar aqui em pé e dentro do outro. Não quer fazer pelos caminhões negras, passa pelo povo, a população. Não, 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 não. Poxa, confiança. Fica alerta aí, ó, a gente vai caminhando. O café baixa aí com aquela carenagem aí, esqueça passar aqui ou tire antes. Então você vai perder ele, fizer dinheiro aí com o assessor. É no centro de gravação, dentro da cidade, cidade civil. Aqui também é o Tairro da Câmara. Aqui, seguindo a direita aqui, a Tairro da Câmara. Aqui, seguindo a direita aqui, a Tairro da Câmara. Barra do Código da Câmara. Barra do Código da Câmara. Barra do Código da Câmara. R226. Barra do Código da Câmara. O presidente do povo, o senhor Nayang. Eu peço que vocês se inscrevam no canal, deixem seu like, façam seu comentário, compartilhem o vídeo. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.